Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de TheCattyLady. Nós vamos investigar, né? Agora... Onde nós estamos, né? E conheci a galera. E investigaram os prédios. Então, vamos lá examinar. Aqui mora a Joey Davis. Eu sou a esposa, mas faz tempo que não os vejo. Tá. Escutar. Tá. Nada a bater. Ok. Está trancado. Vamos usar a MIT. Então, o que é o próximo? Vamos olhar por cima. Nós temos que ver todos. Eu estou absolutamente certeza que o Eye of Adam está vivendo em uma dessas flores. Tá. Não podemos arrombar a fechadura, né? Ok. Você pode deslocar essa porta para nós? Vamos ver. Blimey! Você não vê essas muito frequentemente. O que é? Isso é um chão muito especial. Isso vai precisar de alguém muito mais de habilidade do que eu abrir. Ótimo. Eu pensava que você era um experto. Eu sou. Mas essa chão é... Então tá. Não tá. Por que alguém precisaria de uma dessas aqui? Eu tenho que ter algo para esconder. Tem alguma outra maneira que nós podemos entrar dentro, então? Bem, não se nós pudermos encontrar um explosivo plástico, ou uma brilha pneumática. Ou... Um chão. Então tá. Escadas. Vamos começar pelo térreo. Eu não sei se isso pode nos ajudar muito, né? Opa! Olá! Ela mora no apartamento 2. Não lembro se não é verdadeiro. Tá. Imagina onde... Falar com você é um cachorro. Você vive no primeiro chão, tá certo? Sim, isso é correto. Que voz estranha. E você é Susan Ashworth, eu presumo. Eu estava tentando falar com você, na verdade. Falar comigo? Está alguma coisa errada? Ai, meu Deus. Vai reclamar. Bem, são aqueles cachorros. Eu entendo que você está tentando fazer uma coisa boa. Olha, não são meus gatos. Não é um santo. 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 E eu também. Brian disse que ele vai se encontrar com o controle animal se as coisas não muda. Ele já fez. É. Bem, eu não vejo nenhuma mudança no primeiro chão. É ainda completamente sobreviver por esses cachorros. Ele vai ter que falar com eles novamente. Ah. Eu não sei que eles foram fechados de negócio recentemente. Não. E ele vai ter que encontrar outra coisa. Isso é simplesmente não bom. Não é bom. O que é? Eles normalmente estão fora de fora. Eu beto que você nunca vê eles. Eu vejo eles todos os dias, realmente. Eu vejo eles todos os dias, realmente. Ever since the Morrisons from Flat One moved out last month, seus cachorros sejam permanecer em permanecer no meu floor. E o que é? O que é? O que é? O que é? Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, velho. Eu não disse que eles dormem. Você não ouviu comigo? Eu estou começando a me perguntar se eles nunca dormem, na verdade. Eles só continuam a subir e abaixo. Eles são brilhos. Eles deixam germos em todo lugar. Eles cortaram a folha e o pão. Ah, tá. Demônios desabrigados. Não falam assim, desgatinho. Quem é o William? Tá, 12 anos. Tá. Tá, tchau, tia, tia. Tem um armário? Parece pesado. Tá. Hum. Ninguém vai lá embaixo já faz um bom tempo, né? Seguro. Hum. Se livrar dessa velha é chata. Tá. Cheira. Oh. Oh, shit. Ah, pode deixar. Bruxa velha intrometida. Pegaram um pedaço de vidro. Cá, a gente correu. Isso é brilho. Hum. Tá. Será que a gente pode fazer aqui? Tá. Se livrar dessa velha. Vou falar com ela. Tá, eu tenho que ir até a Bais. Tá, aqui eu tenho que falar com a Mitzi. Falar. Então, se só que nós pudéssemos sair dessa... Vamos pro primeiro andar, então, né? A gente não consegue se livrar da mulher. Então, vamos investigar o primeiro andar, ver qual é que é. Ok. Ah, esse é o sofá. É um sofá velho. Os moradores vão deixar eles aqui. Tem alguns remendos. O que será que eu remendou? Nos desculpem por atrapalhar a passagem do corredor. Já chamamos os carregadores. Tá. Sentimos muito pela inconveniência, mas estamos seguros de que poderá suportar esse... Tá. Aqui. Será que dá de usar? Meter a mão. Esse trato de valerina. Ele tem o mesmo efeito sobre eles como o catnip. Eles vão absolutamente louco por isso. Você encontrou dentro desse sofá? Que estranho. Eu me pergunto como isso chegou lá. Talvez os morrisons querem deixar um dono de adeus para aquela mulher e seu cão. Sim. Bem, eles iriam. Eu sempre pensava que eles eram pessoas razoáveis. Oh, que desculpem que eles saíram. Né? Tá. Esse aqui, que apartamento é esse? Meu Deus, a porta abriu sozinha aqui de casa, com o vento. A família Morrison morava aqui. Bater. Não há ninguém em casa. Escutar. Só silêncio. E abrir. Tá trancada, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar uma fechadura. Tá. Examinar. Será que tem que usar? Se eu por avisar... Ah... Tá bom. Vamos ver. Olhar no mapa aqui. Vamos ver no mapa. Coisa é o dois e o do cachorro, né? Escutar fica aqui o cachorro. Tá. Uma mulher mal-humorada desse cachorro. Bater. Tá. Tá, a Mitsuki tá... Então, vamos pedir pra ela... Forçar a fechadura. Tá, e se a gente conseguisse usar? Não, não, tem que ter alguma coisa aqui pra fazer. Vamos ver. Abrir. Tá trancado. Tá, precisamos dessa mulher. Ok, vamos ver o... O mil e dois. Agora vamos por o quatro e o três. Né? Ok. O quatro é o meu apartamento. Esquece, né? Nem vale a pena a gente examinar. Tá. Aqui é o apartamento que a gente não viu. Quatro, três, cinco e seis. Vamos subir um pouquinho mais. Vamos ver o que nós conseguimos. Bicicleta. Hum... Tem certeza que eu posso planejar uma forma melhor de me vingar do Brian. Pedal. Ó. Tá. Provavelmente nem sequer se daria quanto eu... Hum... Remover. Tá, vou precisar de uma ferramenta. Apartamento do Brian. Merece uma lição. Hum... Escutar. Tá, agora a gente está em casa. Não vou bater, né? Porque... Vou pegar. Vou pegar esse pano. Examinar uma idosa. Tá, o suficiente para fazer suas compras. Hum... Escutar. Tá. Bater. Você gostaria de falar com ele? Claro. Eu vou pretendendo que eu estou fazendo. As pessoas geralmente têm tempo para responder. Eles só querem um pouco de atenção, Mitzi. Ok. Olá, senhor. Se você pudesse nos dar um pouco de minuto do seu tempo, gostaríamos de perguntar sobre o que você está falando. Não estou interessado. Não tenho dinheiro. Oh. Mas não estamos tentando vender nada. O que? Espere um minuto. Não consigo ouvir o que você está dizendo, cariça. Deixe-me me dar mais aqui. Você acha que ele vai voltar com uma chapa? Não se preocupe. Isso não é América. Isso é engraçado, não é? Hum, eu pensei que eu... Você vive em si? Quando você é um homem de novo como eu, você acaba de ter 85 por ano. Mas eu ainda posso cozinhar meu dinheirinho e fazer meu quarto. Então... Olha, jovem. Eu posso lidar bem. Eu ainda posso cozinhar meu dinheirinho. E não é que seja nada do seu negócio. Quando eu morro... Eu estou aqui, estamos apenas aqui para me perguntar. Eu não terá ninguém que me usasse. Eu posso lidar. Eu fiz isso toda a minha vida. Eu ainda posso cozinhar minha cama? Tá. Você tem... Diga de novo? Certo. Eu não posso te ouvir. Você tem que falar. Eu vou ser 85. Você tem... Não tem necessidade de gritar. Eu tenho minhas ações de ouvido. Não tem necessidade de gritar. Desculpe. Uma jovem bonita como você. E se você está aqui para me desculpar... Não, não. Com todo respeito, eu... Desculpe? Um computador. Espera um minuto. Eu acho que preciso mudar... Deve ter esquecido. Não, espera. Jesus. Eu não acho que eu tenho... De ser honesto, a chance é que ele é nosso cara. Eu acho que devemos ir. Sim, isso não é importante. Mesmo se ele... Diga de novo rapidamente... Não. Não. O que? Eu não quero comprar. Eu não tenho... Eu não tenho nenhum... Desculpe de... Eu te vejo mais tarde. Caralho. Poço... Ele é duro. Mas... ele não pode passar a luz... Sim. Ele é... Vamos cruzar a... Menos um Velho Ok, vamos agora pro 8 e 7 Que foram os andares que a gente acabou não explorando Necessamos aqui examinar Ah, puxar Estamos unidos ao medidor Posso apagar o medidor Não, só de sacanagem Tá, isso é Pão no cruzagem Tá Carrinho de bebê É só um fuso de trip, não se preocupe Eu vou simplesmente flipar esse switch E vamos voltar Jesse, podemos falar com você por um segundo? Claro, claro, mas não agora Eu estou no meio de algo Esse cara é muito estranho velho Suspeito dele Ela é uma mãe jovem Escutar Tá Bater Ah, tadinha Ah, tadinha Tá Ralo do que falar A gente não tem nenhum assunto Pra falar com ela Então Peraí Vamos pro primeiro andar de novo, né Quem sabe a gente consiga alguma coisa Tá Será que a gente consegue fazer alguma coisa Usar Jogar no pano Ah, já sei E se a gente botar o pano no radiador Ok Ok O que que houve? Tá Ih, que legal Vamos lá reclamar com a velha Então, seu cachorro não Cala a boca Aquela porqueira não para de latir A gente vai lá tirar satisfação com a coroa, né E aí Seu cachorro está fazendo muito barulho O alteraram de novo Isso aí Otária William Começou Ai, meu príncipe Ai, meu príncipe He he Você está certeza que o cachorro vai estar bem? Por favor Estes cachorros podem Ok, ótimo Então vamos conseguir empurrar agora aqui Eu vou empurrar este cachorro Outro caminho É muito pesado Eu não Você me engana? Eu vou te mostrar como é feito Eita, porra Uh, consegui empurrar Tá Uau Você é mais forte do que você se vê, senhora A Sou marumba Porão, entraram Eita, tá bom Tubos Suprimento de água Filho de extensão Pegar Tá bom Ótimo Luto de carvão, né Usado há anos Atualmente todos os apartamentos Abrir Tá, um pedaço de ferro Tá Hum Letreiro Hotel Quietavan Manequim de costura Hum Eu acho que eu tenho uma ideia Eu sei como eu poderia pagar Brian por tudo que ele fez para mim e os catos Brian Sim Brian Ele merece ser parte E essa dressa de casal vai ser perfeita A garota viu Um bom costume vai fazer o trabalho. Essa tinta, nós podemos alterá-lo. Precisamos de um pão azul também. Eu prometo que isso vai funcionar. E isso nos dá uma chance de ver... Ok. Bem, basicamente... Tinta para vermelho. Pão azul. Tem uma tinta aqui. Sim. A tinta vai fazer um ótimo costume. Nós só precisamos de um pão azul. Só precisamos de ele na corpete. Deixar o vestido. Eu vou precisar de um pão azul para isso. Hum. Uma máscara. Nós precisamos de um tipo de máscara. Ok. Pegar o vestido. Ótimo. Não tem mais nada para cá? Parede. Essa parede parece fresca. Aqui, abrir. Não consigo abrir nada à mão, né? Tubos, escadas. Vamos subir. Lembrando que a velha saiu e deixou a porta aberta para cuidar do cachorro. Vassoura. Pegar uma vassoura. Tá. O que a gente pode fazer? Ok. Uma caixa de correio na entrada. Se a gente usar uma vassoura. Tá. Tá. Legal. Vamos arrombar os correios. Um pequeno quarto com o lock smith. Tá. Tá. Ok. Tá. A gente tem que vir para cá? Mestre criminal. Feito. Feito. Aqui está toda a mail. Tá. Temos cartas Examinar Endereçada Pauline Summers Hum, ela voltará a qualquer momento Ó Carta pra Joey Ah, Joey está faltando Suas sessões Tá Ó, legal Agora a gente tem que ver Onde é que mora Tá, o Joey Tá, no segundo andar, né No primeiro andar Primeiro, que é onde Pelo visto a tiazinha está sozinha Que eu acho que é bom a gente iniciar É, agora a nossa hora Tá Tá Hey, invadimos o apartamento da veia, né Não façam isso em casa, crianças E aí? Tá Menos uma da lista Tchau Tá, ok Nossa investigação está indo bem Agora vamos pro Pro quarto andar Que eu acho que é onde tem o A sala da mulher, né E a gente pode questionar ela Sobre a parada aqui Tá Será que é a carta pra Pauline? Bem, bem Parece que Pauline está procurando um bebê Essa letra diz que ela é Great É certamente worth a procurar Eu não quero ter nenhum Você vai ter Claro Eu deixo ela para mim, senhora A Ok Suck out of here Olá 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 Oi, Pauline. Como você está? Eu estou ótima, obrigado. Eu não vejo você por anos. Você também está aqui para um trabalho? Não, claro que não. Eu... Eeeeeeee... Suzan, eu estava um pouco nervosa para vir e perguntar sobre ela. Ela é minha favorita. Muito obrigado. Sem problemas. Então... De qualquer forma... Estou começando esse curso sobre psicologia nesta semana. E eu pensei que seria útil para conseguir algumas mãos sobre... Como é sua filha? Ela é quase seis meses. Isso é perfeito. Não são apenas os mais bonitosos, mais adoráveis... Sim, bem, você parece muito entusiasta. Você gostaria de vir? Os dois? Tudo bem. Por favor, vira também, a filha. Eu realmente posso fazer com seu apoio. Você sabe, como eu sou capaz. Eita porra... Eita porra... Tá bom. E... E... Eita porra... 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 Consegui despertando um pouco. Vamo salvar isto aqui. Mas vamos ficar porra... Aqui... Meu deus... Três vai ser o nome desse salve né? Espero que vocês tenham gostado galera... Deixem seu gostei... Abração monsquitty... Até o próximo episódio. Tecateilen ribbon... Valeu... Falou!